Oi galera, que bacana! Tamo aqui em Budapeste e o pessoal tá filmando um longa aqui, né? Eu ouvi dizer que é uma cidade que tem muita produção, né? Enfim, por manter essa arquitetura. Tá vendo ali a bandeira da Inglaterra, da Suíça? É um filme de época, né? Ó que bacana! Tá vendo com os refletores, o pessoal, né, de figurino ali de época, ó. Então, por ser essa cidade que ainda mantém, né, esses vários prédios, né, antigos, essa arquitetura tão bonita, é um lugar bem procurado pra filmagem. Bacana, né? Quem sabe a gente não faz um filme aqui. Tchau. Tchau.